Conversamos com eles, conversamos abertamente, dissemos, olha, eu não conversei com as telhas, estou chamando vocês, nós queremos intensificar esses estudos e tomar uma decisão sobre os 700, e é evidente que a decisão é se vão ceder para fazer banda larga ou não, essa que é a discussão que está, e pedir que eles ajudassem. O problema é que a Folha ficou sabendo que teve uma reunião, foi atrás, alguém falou que era isso, eu confirmei, falei, não, foi mesmo, estamos querendo fazer. Por trás disso aí tem o seguinte, o processo de digitalização da TV está indo bem na área de transmissão, as transmissoras estão indo bem, os pedidos que tinha aqui, nós despachamos, tem pouquíssima pendência, coisa que veio depois, o pessoal conseguiu destravar. Só que eu pedi para o Gernildo fazer uma radiografia, e faz uns dois meses já que ele me trouxe e falou, na área de transmissão não vai andar com a mesma velocidade. Retransmissão, o cara recebe e retransmite, as torres que tem aí no interior com a antena, ele falou, não vai andar com a mesma velocidade. Cai entre nós, nós achamos o seguinte, o pessoal vai fazer corpo mole nisso aí. Porque, primeiro, os mercados aparentemente não são tão atraentes, do ponto de vista econômico, comercial. Segundo, uma coisa que eu não sabia, eu sabia porque eu já vi isso no interior, que tem um número enorme de retransmissores que são das prefeituras. Eu morei em cidade que não tinha, ah, vai ter Copa do Mundo, não pega televisão. O pessoal já estava querendo correr com o prefeito da cidade. O prefeito foi lá, botou uma torre lá e pôs antena, pôs uma retransmissão, e não sei nem se comunicou para alguém, fez e está funcionando. Então, isso, eu sabia que tinha esse fenômeno, mas tem duas coisas que apareceram aqui, que o gerido veio me mostrar. Primeiro, que é muito grande o número, muito grande, umas duas, três mil no Brasil. Ou seja, não foram as televisões que puseram retransmissora, foram as prefeituras que puseram os equipamentos e instalaram. E, em alguns casos, sequer nos comunicaram. Nos comunicaram, digo, ao Ministério das Comunicações, eu não falei com o comunicado, esses dias mandaram fechar retransmissora lá em Minas, dois ou três lugares, e fomos lá, não existia processo aqui, não tem, não foi... Não tem registro. Não foi registrado. Então, bom, aí, primeiro, nós vamos ver o que está acontecendo com as que são formalizadas aqui, e ver o que precisa fazer, e vão atrás para fazer um recenseamento dessas... Eu falei para o gerido, em último caso, a gente põe na internet para os prefeitos comunicarem onde tem... O que aconteceu? Não, não posso nem querer punir o cara, não sei nem quando foi feito isso. Fizeram lá. Bom, aí eu levo outro problema. Se o governo agrava a situação, quer dizer, se as redes, aparentemente, não vão ter tanto interesse, não vão ter a mesma velocidade, e as retransmissoras são das prefeituras, uma coisa que, na década de 80, o cara ia lá, reclamava, não tem televisão, o prefeito assinava um cheque, mandava fazer, pagava adiantado, parcelava. Hoje, se o cara for fazer isso, ele vai dar uma confusão enorme, ele pode perder o mandato, se ele for fazer. Então, eu acho que nós vamos ter, que estamos avaliando a situação, talvez a gente tenha que ter uma política para isso. Para ver, claramente, assim, que nós vamos ter que ter uma forma de financiar isso. E eu não sei se os prefeitos vão querer pegar emprego, por que o cara vai fazer isso? Falaram, vocês têm que digitalizar, as redes não vêm aqui digitalizar, então deixa o analógico. Aí gera o outro problema que nós não queremos, que é atrasar o fim do processo. Então, o nosso pessoal está trabalhando, nós vamos formular soluções, e não descartamos, inclusive, que uma delas seja colocar na conta dos 700. Uma ajuda à migração. Isso foi feito nos Estados Unidos. O pessoal está olhando como é que foi o processo lá, a nossa legislação é diferente. Sim, mas é um jeito das teles, pelo interesse na faixa, financiarem também a migração. Só não conte isso para eles, que nós estamos pensando nisso. Mas eles, em tese, vão lucrar muito com o IPTV, né? É claro, mas é o seguinte, como é que eu vou financiar um negócio, primeiro, que é de interesse comercial, mas também é de interesse social e cultural lá. Você fala, não, vocês não vão ter televisão digital aí, vai virar um pepino, vai ficar uma confusão. Como fizeram em sete lagoas, desligaram, a transmissão não estava autorizada, desligaram. Uma cidade, não deve ser, três lagoas, deve ter uns 70 mil habitantes. Não, sete lagoas, não três lagoas. Três lagoas é Mato Grosso do Sul. Pô, lá no Belo Horizonte, já é uma cidade quase dormitória. Cidade grande, importante. Por lá, desligaram, quer dizer, deixaram o pessoal com confusão enorme na cidade. Então, veja bem, eu pedi para o Geriudo, ele está fazendo os levantamentos, o Mato está olhando também. Uma das coisas que nós estamos pensando é fazer isso, vamos colocar isso na conta. Mas, claro, tem que ver. Sim, e aí, paralelamente, ao já se sinalizar que a gente pode fazer um leilão no ano que vem, imagino que isso também tem uma mensagem para a radiodifusão, porque, sei lá, não adianta ficar atrasando o negócio, porque talvez... Não, nós estamos dizendo o seguinte, nós não vamos atrasar, não tem justificativa para isso. Então, chegar em 2016, por que não fez a migração total? Ah, porque não tem interesse comercial, não tem retorno, não tinha dinheiro. A retradissora da prefeitura vai dizer, mas eu não posso, como é que eu vou pôr dinheiro? Provavelmente vai dar confusão. Então, eu acho que nós temos que... O governo vai equacionar a maneira de fazer isso. Como é que nós fazemos? Vou dar incentivo? O que nós vamos fazer? Logo após o senhor falar sobre isso, comentar sobre isso na imprensa, a Beste, o senhor pôr uma nota ontem, ontem e ontem, dizendo que as teles já têm frequência de mais e que fazem de menos. Está cheio de problemas para ter mais uma frequência, para ter mais um problema para fazer. Como é que o senhor faria essa questão? Eu acho que esse tipo de discussão é normal. Ninguém achava que ia ter decisão sem polêmica. E, por outro lado, nós não tomamos decisão ainda. Nós estamos dizendo assim, isso pode ser feito. E chamei-os e falei, sem trocar de leão, abertamente. Falei, nós queremos discutir esse assunto. Nós estamos fazendo estudo e nós queremos tomar uma decisão. Quero saber como é que vocês podem ajudar, opinar. Não mudou nada. Apenas o debate virou um debate público. Eu acho que não tem nada de mal nisso aí, não.